Oi, Fasada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que você esteja também. Hoje eu vim aqui, Fubá, pra testar uma receita de bolo de bolo. Sabe o que bolo de bolo? A mãe que fazia bolo pra mim, eu falava Mãe, mas bolo do que que é? Ela colocava no banco de turma e falava É bolo de bolo, não quer, não coma. E daí, como que tá chovendo lá fora, eu falei assim Ah, eu não vou tirar carro agora, ir lá no mercado Comprar as coisas, correr, eu falei Quer saber? Vamos fazer bolo com as coisas que tem aqui em casa, Fubá. Fucei na internet, fucei, fucei, fucei. Olha lá, bonitinho, tá com a cor nessa fucei aqui. Achei um bolo de bolo, vai. Vamos fazer um bolo de bolo. Aqui é um bolo simples, um bolo rápido. Um bolo que não precisa nem de bater derna e liquidificador, Fubá. Bateu tudo, pôs no forno, tirou do forno e já pode comer. Coisa simples, você beber com café da tarde, sabe? Aquele dia que você não quer muita frescura, só quer encher o bucho e nada mais. É essa receita que nós vamos testar hoje, Fubá. Tomara que dê certo. Antes de começar a testar, se inscreva no canal. Fico tão feliz de se inscrever, Fubá do céu. Se inscreva, não seja coração peludo. Eu tô vendo que tem uma jaguarada que fica assistindo, assiste, assiste, assiste. E não tá escrito, o que que custa escrever aí? Pelo amor de Deus, gente do céu. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai deixar mais vídeo pro celular que vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos fazer esse bolo de bolo. Bom, primeiro, Fubá, vai pegar três ovos. Eu peguei lá na mãe. A mãe não mandei de amarrar a sacolinha. A gente pede as coifelas, foi na sacolinha, mas foi um nó cego na sacolinha. Não sei porquê. Acho que medo o ovo virar pintinho, os pintinhos escaparam daqui, né? Deixa eu tirar aqui, ó. E nós vamos quebrar aqui três ovos. O ovo de galinha caipira darisco. A única que contém cocoricó. Vocês lembram desse comercial? Quem lembra desse comercial? Um beijo vazio de vocês vivem. Olha, quebrei com a mão só. Vocês viram que belezinha? Esse aqui é um ovo que agora que tá frio, as galinhas do caminhão do ovo, elas botam de brusa. Só deixa um buraco pro bico, um buraco pro zóio e um buraco pra croaca. Ai, meu Deus, caiu aqui uma casca. São galinhas que tá com tanto frio, tanto frio que elas tão cocipadas. Cada tossida é um ovo que cai. É um ovo botado na base da tosse. As galinhas que tem bronquita e botam mais, viu? Ai, meu Deus, cai tudo aqui. Olha, fica falando mais de galinha. E agora bata, fubá. Pra desfalecer o babalú do ovo aqui. Bata bem batidinho. A mulher disso, a gente quer tirar pra cá. Vou empurrar pra lá que hoje eu não tô bom, querido. Tô bem nervoso. É de ele pagar a conta, a gente paga meio que na força do ódio. Então já viu, né? Então você vai batendo aqui, fubá, até você perceber que o ovo ficou batido. A gema clara e assim, um resquício de pintinho que ia germinar, tem que virar uma coisa só. Então bata. Bom, depois que tiver batido, fubá, você vai colocar aqui uma xícara de açúcar. Deixa eu ver a minha ficha, se é uma xícara mesmo. Então, ó. Só pedir uma xícara certinha aqui. Toma cuidado, vê se não tem formiga. Porque tem formiga que é tão jaguara que ela, a hora que você engole ela, ela não vai pra sua tripa. Ela enrosca no sininho e morde. Morde e fala assim, acha que você vai perder. Então você tome cuidado, que esses bichos são jaguara, fubá. As saúvas são as piores. Porque elas acham que é porque elas trabalham, elas têm direito a INSS, tempo de serviço, férias. Elas acham que elas são as rainhas da sucata. Então, mexa aqui, fubá. Agora você vai mexer bem mexida. A mulher falou que é pra mexer uns três minutos pra derreter. Ela fez com açúcar refinada, mas eu tô fazendo com açúcar cristal, que é a única açúcar que tem aqui em casa. Por isso que as formigas que vem no meu pote, a metade tá tudo com dente podre e é por causa disso. Porque elas não têm dinheiro pra ir no dente disso depois. São formigas que se ela tossir na sua cara, você sente o cheiro do bafo de longe. São formigas que fedem tanto a boca delas, que você pode contar um segredo que elas não contam pra ninguém, porque a boca delas é um túmulo. Crede os pais. Então mexa, fubá, bem mexidinho aqui. Três minutinhos, como quem não quer nada. Depois que você mexeu bem, fubá, você tá sentindo que tá saindo uma íngua debaixo do seu sovaco, daí já tá bom. Agora, deixa eu ver aqui. Ah, eu vou colocar meia xícara de óleo. Eu medir aqui meia xícara. O outro bolo que eu fiz no outro dia, vocês falaram que uma xícara é muito, né? Diz que teve jeito que deu até desenteria. Mas não sei se eu esteja almoçando agora. Diz que teve jeito que fez o bolo com uma xícara de óleo e ficaram que nem pato no outro dia. Mas eu tenho que seguir a receita, gente, porque vocês, por exemplo, vocês são muito mudadeiros de receita demais. Se não for eu, vocês definham. Então eu vou colocar aqui, ó, meia xícara de óleo, uma pitadinha de sal. Agora eu tô com a mania de achar a receita que tem pitada de sal. Então eu ponho aqui a pitada do sal também. Já é uma simpatia pra espantar a visita, né? E a mulher falou que é pra colocar uma colher de essência de baunilha. Isso aqui não é uma coisa que todo mundo tem na casa, né? Fubá, mas como eu tenho e tá ali criando pelo. É uma baunilha da época que o Mazzaropi fez bolo pro casamento da Ruth Ronsi. Então, Fubá, vou colocar aqui, ó, uma colher também de baunilha. Mas ela falou que se não tiver baunilha na casa dos seis, que isso não precisa colocar não. Mas como tem, né? Vamos ver. E mexa mais um pouco, Fubá. Pra dar uma incorporada aqui também, esses negócios. Ai, já virou um cheiro por causa do ovo, né? Tá concentrado com cheiro de galinha que sentou na baunilha. O puro sabor da croá. E mexa, Fubá, e mexa. Porque essa falação não sai bolo hoje. Depois que dá uma mexidinha mais ou menos aqui, Fubá, eu vou colocar 140 ml de leite. Tomara que tenha 140 ml aqui, senão eu vou ter que ajudar com água. A vida é assim, querida. 140 ml. Ai, pouco, né? É quase nos 150, espera aí. Pronto, deu. É bom que já subiu a sujeira do óleo pra cima, já ajuda a limpar esse negócio. Nossa, mas é pouco leite, né? Só 140? 140 mesmo, olha lá. Agora é pra virar um coisão só, Fubá. Nossa, mas tem uma massa tão líquida. Apesar que vai a farinha ainda, né? Não, é verdade. Não dá pra nós tá agorando a massa antes de terminar. Mexa bem mexidinho, Fubá. Isso aqui é um leite de vacas tetudas, querida. Cada vaca dá um galão de leite todo dia cedo. Quando dá 5 e meia da manhã, que o primeiro galo canta, ela já grita. Minha teta tá cheia, ninguém vai vir puxar aqui, não! Falando puxar, quem sabe tá ligando? É, essas ligações. No celular de vocês também tem essas ligações? Desliga, fica só... Só espera se falar alô e desliga na sua cara. Eu vi até a função tapa na cara aqui no celular, né? Ligação da cadeia, dá vontade de atender. Fala, viu? Também tô na cadeia. Fui presa por causa de dever no SPC e Serasa. Então beija, Fubá. Agora, tá aqui no negócio. Você vai colocar, Fubá? Uma colher de pó royal. Pode ser o pó royal de qualquer marca que você encontrar aí pra comprar. Aqui, ó. Põe uma colher que é pra ajudar a crescer, que a única coisa que cresce sem fermento é o seu nome na boca da sua vizinha, do seu bar. Ai, só sobrou um resquício aqui pro pôr também. E vamos colocar... Cadê o negócio aqui? 180 gramas de farinha de trigo. Ainda bem esse negócio tem as gramas. Ai, senhor. Tomara que eu mido certinho aqui. Ai, será que foi demais? Ai, foi 200 gramas. Deixa eu devolver aqui que farinha não cai do céu, minha querida. Que o dia que farinha começar a cair do céu, você pode olhar pra cima que é algum piloto de avião com caspa que tá sobrevoando sua casa. Aquelas caspas de ceborréia aí. Pronto. Acho que deu mais ou menos 180 gramas. Vamos colocando aqui, Fubá? Aos poucos. Vai colocando e vai mexer ninho. Até você conseguir misturar. Se não, a mulher falou que levanta uma poeira. É a mesma coisa daqueles quando você abre que suco, que sobe o pó pra cima e você sai tossilo. Vai ligar a vara aqui. É bom essa receita pra quem não tem, como que fala? Batedeira, né? Que é o nosso caso agora. Faz três anos que eu tô falando que vou comprar um liquidificador. Não compro. Mas eu vou comprar. Coloca um pouquinho aqui. Mexe. Eu já pensei em comprar um liquidificador daqueles profissionais que aqueles canais do YouTube grande tem. Mas toda vez que eu compro um liquidificador, ele quebra. Eu falei assim, comprar pra quê? Pra enfiar no nariz, né? Vou colocar mais um pouquinho aqui. Ah, coloca tudo. Agora, fubá, a hora que você vê que já misturou aqui, que não tá sobrando mais farinha nas beirinhas, daí a mulher coloca pra mexer mesmo. Você vai ficar quatro minutos, três minutos mexendo, bem mexido, fubá. Pra você perceber que você mexeu de verdade. Então mexa. Aquela hora deu íngua debaixo da sovaca, agora vai dar ferida, né? Vai dar ser até protoejo aqui. E mexa, fubá. O segredo tá no mexer. Tô me sentindo agora uma batedeira da valita. Daquelas marronzinhas que tinha em 1980 ainda. Pronto. Depois que já mexeu, fubá, você vai pegar a sua assadeira e o bolo tá pronto. Quer dizer, tá feito, né? Você vai crescer outra história. Dei a assadeira aqui, gente. Ai, achei. Pegar essa aqui, ó, que vocês mandaram pra mim. É bom que essa aqui só precisa passar um óleo ali. Beijo, beijo. Dá uma limpada aqui por dentro. Formiga e gaiada, as aranhas, as lagartistas. Deve ter brincado dentro desse negócio no armário como se fosse aquele samba do parque, assim, ó. Passar o óleo daqui. Dá uma espalhada boa. Ai, eu tô ficando velho, sabia? Como que pode? Eu tô fungando, tenho que fazer um bolo. Tô com uma canseira. O que vocês não imaginam? Agora vamos passar o bolo pra cá. Bolo não, a massa, né? Chega uma idade, querido. Você tem que dar graças a Deus e tá respirando. Deixa eu colocar aqui. Tudo a massa. Olha que massa bonita. Tá tão cheirosa, fubá. Deixa eu puxar aqui com o burro de fome. Ah, mas não é que tem uma casca de ovo aqui pro meio? A sorte que eu vi. Imagina, você tá fazendo bolo, aparece uma visita, se oferece por inducação, não que você queria, mas se oferece pra não sair falando depois. A visita come um pedaço da casca de ovo e ainda sai falando, marca o seu bolo. Ela pode comer 3, 4, 5 pedaços e 17 gols de café. Ainda sai falando, ai, aquela porca lá fez bolo com casca de ovo. Que honraça pra falar, é tardezinho, né? Agora, fubá, nós vamos levar lá no forno e a mulher diz que é de 30 a 40 minutos. Tem que ir assuntando. Então assuntem na sua casa também. Vou levar lá, fubá, e já vem pra nós experimentar, querida. Espere aí. E olha o nosso bolo, que bonito, fubá do céu. Ele assou em 35 minutos. Deixa eu dar um jeito de desenformar aqui, puxando as beiras. O bom dessa forma de silicone aqui, parece que desenforma mais rápido. Vamos ver aqui se sai certinho. Ai, meu Deus do céu. Mas tá num bolo bem bonito. Olha lá, que belezinha. Tem uma morenada no bolo a mais. Mas nada de ser nada, fubá. Vamos ver, o importante é o sabor. Tem gente que gosta do bolo mais moreninho, mais, assim, 7, meia, 8 horas da noite. Vamos cortar aqui pra nós ver. Olha, que bolo bonito. Aperta, tá macio. Tá parecendo um beijo do jeito de banguela. Agora vamos experimentar. Ai, Senhor, tem um martesho gostoso, não passar vergonha, né? Vamos ver se tá gostoso. Pensa que bolo gostoso, maciozinho. Olha, precisa bem se serve pra vocês. Isso aqui com um golinho de café, no caso aqui é um golinho de chocolate, porque eu fiquei com preguiça de passar café uma hora dessa. Então vai chocolate, mas finge que é café na sua casa. Então isso aqui com um golinho de café, vai que vai. Ai, que gostoso, fubá do céu. Uma delícia deliciosa. Aquele bobo que você tá oferecendo pra visita. Quando é uma visita que presta, né? Porque dependendo da visita, você tem que tá oferecendo a tapa na cara. Hum! Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Que vocês tenham aprendido uma receita nova, simples, rápida, fácil. E faça na sua casa, se você fizer a fubá. Tire foto e marque eu que eu quero ver, tá bom? Que embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês, tá cheio de receita. Por favor, eu também retocar a sua cintura, não vai ser. Traga a sua vizinha pra cá, fala pra ela se você não sabe fazer bolo. Tá fazendo aquela sola da Havaiana que você anda fazer na sua casa. Vá lá no canal dele pra você aprender a fazer um bolo que preste. E faça ela se inscrever. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Vocês são dos dois. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. O importante é nós estarmos tudo juntos aqui. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.